E esse aqui galera é o primeiro vídeo do ano, gurizada. Então vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui, deixa eu só dar uma baixada aqui no volume do meu headset que tá muito alto. E vamos lá galera, tô o primeiro vídeo do ano aqui, eu já fiz algumas live streams aí no canal, mais vídeo. Esse aqui está sendo o primeiro galera, eu também, aí tá. Eu não fiz vídeo desejando vocês nem Feliz Natal, nem Feliz Ano Novo, né, porque eu estava na praia, então não deu tempo de eu gravar esses vídeos. Feliz Natal, né cara, nem precisa dar porque já faz muito tempo, mas eu desejo pra vocês aí, aí tá. Um Feliz Ano Novo, cara, que vocês aí consigam alcançar os seus objetivos aí de 2016, se você consiga realizar os seus sonhos. Eita. Tem mais um cara aqui. Ó o cara aqui. Cara, escutar os passos do jogo é muito foda, mano. Então continuando aqui, cara, que vocês continuem lutando aí pelos seus objetivos, vocês sabem que o canal aqui é um sonho, né, que eu tenho. Estou conseguindo realizar aí de certa forma, não tá sendo fácil, não tá sendo rápido realizar esse sonho. Mas vamos seguir firme e forte aí, que em 2016 a gente consiga bater a nossa marca de 50 mil fuck inscritos. Vamos avançar aqui. Tem um cara aqui. Tomara que ele vá pro outro lado. Sai daqui. Mata não, desgraça. Estou sem bala. Cadê os caras? Tem um cara subindo aqui. Tem um cara atrás de mim. Nossa, morri. Beleza, eu quero tentar pegar o espectro, mano. Estamos 5 barra 1. Ó o cara aqui. Esse servidor aqui é dedicado. Servidor dedicado. É uma delícia, meu amigo. Cara, ultimamente eu estou conseguindo jogar muito bem... Muito bem o Black Ops 3, velho. Eu tenho achado sala fácil. E estou conseguindo pegar em place bem boa. Bazar aqui. Solta o AV pra galera. Eles estão detonando o AV. Isso que é foda, mano. Ah, esse cara estava de Ghost, cara. Filha da mãe, velho. Se ele não tivesse de Ghost, eu ia pegar meu streak. 9 barra 2. Tá atrás do Red Glitch. Eu também venho pra trás do Red Glitch, meu filho. Galera, eu sei que vocês têm me cobrado trazer vídeo de Black Ops 2 aí no canal. Essa semana terá vídeo de Black Ops 2. Inclusive, hoje de tarde eu vou tentar gravar um episódio da nossa série lá em busca dos dogs. Tá vendo um cara aqui, eu acho. Então, fiquem ligados aí no canal, galera. Vou tentar pegar o vagabundo aqui, ó. Meu amiguinho matou ele. Esse especialista que eu estou aqui é aquele que faz tu pegar os seus streaks mais rápido. Você ganha um bônus, né, cara? Mas tem que saber a hora certa de utilizar, mano. Senão, só se esgualepa. Vamos lá, camperado. Tá vindo um cara aqui. Ele me viu, vai matar. Não vai, não. Mata não, desgraçado. Mata não. Mata não. Fugir, like a boss aqui no bagulho. Vamos soltar nosso especialista. O espectro tá perto. Esse cara tá detonando o negócio. Já foi pro saco. Eu precisava de um kill, mano. Um kill. Um kill, galera. Um kill, galera. Pro espectro. Voltar bem aqui no negócio. Vamos soltar nosso negócio aqui, mano. Vamos esperar aquele cara aparecer. 75 pontos. Não quero morrer, velho. Só isso. Vamos camperar um pouquinho aqui, porque... 75 pontos a gente não pode vacilar, mano. Aí, já era. Spectre na primeira gameplay do ano pra vocês. 18 barra 3. Ai, desgraçado. Vamos pegar uma SMG e vamos rushar um pouquinho. Vamos de VMP. Cara, como tem caído esse mapa com o buy nesse jogo, mano. Isso é louco. Os caras ficam voltando nesse mapa pra sempre. O espectro atrapalha um pouquinho pra escutar o som do jogo, porque... Ele faz um barulho muito alto. Tem um cara detonando ele. Camper, desgraçado, mano. Olha só. Que maldito. Vamos lá. Vamos tentar pegar os caras por aqui, ó. Ai, caralho. Peguei essa arma e não consegui matar mais nada, velho. Ai, matei um. Bom, galera. O camper já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a migração do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que acharam desse vídeo, galera. Primeira gameplay do ano. Deixa o seu like aí pra fortalecer. E esses caras são camper demais. São camper demais. Ele aí usa aquele streak, aquele perk pra ser sentido. Fica camperando, esperando. Mas beleza. Vamos tentar pegar a final aqui. Não foi possível. Os vídeos vão voltar no canal. A partir de hoje. Hoje é dia... 12, acho que vai estar sendo esse vídeo pra vocês. Até agora não teve vídeo. Prometo voltar pra trazer vídeo pra vocês e trazer Black Ops 2 também. Beleza, gurizada? Então no mais era isso. Eu vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E... Fui. Eu vou me despedindo por aqui. 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 Tchau, tchau.